Olá moçada bruta beleza galera vídeo de hoje hoje não levar os nossos bezerros no curral aí fiz uma comprinha comprei 2 gabirui hoje 2 bezerros aí eu vou juntar a bezerrada aí para fazer a vacinação nela então os bezerros aí fui comprando bezerros fui comprando e fui deixando sem vacinar então agora juntou um lotinho bom então vamos retornar com eles no curral e fazer uma vacina contra carbunca aí neles aí galera uma bezerrada aí que você compra de 50 lugar tem alguns produtores que vacina outros não vacina então para evitar problema você já junta tudo em um lotinho aí ó faz a vacina contra carbunca aqui se eu não me engano tem 40 bezerros aqui então fui lá ontem comprei 40 doses de vacina aí deu R$70 aí as 40 doses tem uns aqui que já é velhinho já foi vacinado mas vou tentar fazer tudo aí hoje hoje tem uns dois ou três no pasto de vizinho que saiu também então vamos fazer a vacinação neles algum tá com alguns carrapatão fazer um vermífos também pouco tempo nascer de vermífos neles vão passar um furon no lombo para fazer um furon aí passar no lombo deles aí tá tendo bastante moço então por enquanto eu não vou fazer o brinco neles agora não começar a chuva aí aí nós ajunta eles no furon aí aí nós faz um brinco neles nós temos que levar lá na outra propriedade lá que eu sempre gosto de fazer na balança lá tem a galhotina então aí fica mais fácil tá mais pra frente também não fazer esse manejo aí que eu não gosto de ficar passando por onde direto ligado na hora principalmente no período da chuva você passa num dia no outro dia dá uma chuva já lava tudinho então eu já prefiro logo fazer o brinco mas como tá no período da seca aí não tá chovendo ainda aqui ó pode observar mais até os passos tá dando já deu alguma chuva já deu umas duas chuvinhas boas aqui mas ainda não deu para brotar o capim não galera ele tá bem seco ainda então é por enquanto não fazer o furon aí no lombo deles aí e aí você passa aí nesse período da seca aguenta bastante tempo agora no período da chuva nossa senhora todo dia você tem que tá aplicando então vamos que vamos quando chegar lá no curral lá eu filmar para vocês aí já deixa aquele like se inscreva no canal se não é inscrito que aqui nós vamos mostrar muito conteúdo de pecuária depois eu vou estar mostrando lá os dois que eu comprei essa semana eu comprei quatro comprei dois tá nesse lotinho e esses dois chegou hoje tá lá no curral lá que nós tem que fazer a marcação deles ainda beleza então vamos que vamos daqui a pouco eu filmar para vocês aí galera ó bora fazer o furon tá comprando esse aqui ó aí tá pagando 25 30 35 reais no letrinho desse aqui ó então tá aí tá gastando demais então bora fazer aqui ó um litro de óleo de comida e aqui estou usando o colostro mas pode ser aquele outro também o o barragem estou usando o colostro porque eu já tenho ele aqui vou fazer um litro só eu já tenho um pouco aqui ó esse aqui é comprado bora fazer aqui ó depois eu vou falar para vocês se foi bom não fazer só um litro que não gastar pouco aqui ó e eu acho que não é bom usar nessas bombinhas aqui não eu mesmo não vou usar ó que o óleo de comida costuma depois emprestar aqui ó isso aqui ó então vou usar no litro mesmo para evitar de estragar a bombinha lá que lá é contrário um pouco de óleo e aqui é o colostro colocar só um pouquinho só para dar um cheiro aí ó Aí eu fiz um furinho aqui na ponta aqui, ó Pra nós passar lá no tronco lá Nós já vai, ó, no lombo deles Vamos usar esse aqui primeiro Se acabar, se não der, depois nós usamos esse de cá Mas eu não vou botar na bombinha não Porque eu tô com medo de Entupir ela Mas pausar assim, ó, porque é filé Vou dar uma sacudida nele agora E bora lá, fazer remédio dos bezerros Aí galera, ó, os dois bezerrinhos Que nós comprou hoje aí, tá aí, ó Separado aí, vamos fazer a marcação Neles aqui agora Já tá com brinco, já pesamos eles Passamos eles lá na balança lá E agora vamos fazer a marcação O proprietário dele falou que fez Vermífico e vitamina neles essa semana Então aí nós nem vamos Aplicar nenhum medicamento neles não Só fazer a vacina contra carbunco mesmo E marcar e já soltar junto com os outros aí Os outros tão aqui, esses aqui Vou catar os que tá com mais carrapato Também nós fiz vermífico neles pouco tempo Mas tem uns mais cruzadinhos assim, ó Tá bastante carrapato Daí vamos fazer o vermífico neles E o purão vão passar em todos Tá aqui, ó, a vacina Já tá aqui separado aqui, ó Dois frascos de... Com vinte doses Então tem quarenta doses aqui Tem uns grandes aí que eu não vou fazer vacina não Mas eu uso de compra mesmo Que tá sem... Tá sem vacina Então aqui tá, ó Vermífico, uma vitamina aqui Fazendo em algum Que tá mais fraquinho E é isso aí Tá ali, ó Vamos marcar só os dois Que nós comprou hoje E é isso aí Bora lá E aí galera, ó Marquei já Já joguei o furão Tá ali a marca Esses aqui eu vou deixar aqui dentro Por enquanto Depois eu não passei de novo Porque solta esses aqui, ó Esse é novato Vou deixar sair uns na frente primeiro Só fizemos a vacina neles Fizemos nenhum medicamento não Agora vamos passar os outros aí E bora fazer carbunco neles tudo Fizemos um Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.